O que é o prato brasileiro? Não encontrei nada e além disso, ele caracteriza bem o Brasil. Para mim é o prato mais brasileiro. Qual é? É o tacacá. O tacacá do norte, que a gente encontra em Belém do Pará, que a gente encontra em Manaus, que a gente encontra em toda a região norte. E quantos brasileiros nunca experimentaram o tacacá, né? Pois é. Pois é. Que difícil a gente encontrar isso por aqui. Quer dizer, é difícil porque ninguém traz também. Bom.